Oi, maravilha, maravilha, mas tá chegando aqui nos estúdios uma visita. Eu gosto muito de bater um papo, porque quando vem pra cá, eu sempre digo que realmente é, traz aí a lei da descontração, da alegria, né, da sua presença aqui, a brilhanta que é o nosso programa também, traz informação e traz também, logicamente, conteúdos para os nossos ouvintes. Pois é, pra você que tá ligadinho, atenção no bate-papo de agora, meu amigo Daniel, lá da Castelo. Boa tarde, Daniel. Oi, gente, muito boa tarde, boa tarde pra você, ouvinte, boa tarde pra você, cliente, boa tarde pra você aí que tirou um segundinho do seu tempo, ligou o seu rádio e tá ligado aqui na plana. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ser o nosso ouvinte e por ser o nosso cliente. Como o Betão aqui falou pra vocês, eu sou o Daniel, nós somos lá da Castelo Materiais para Construção, é bom demais estar por aqui, firmando essa parceria que é super sucesso. Vila Enense, moradores de região Cone Sul. Ei, fica de olho, anota aí. Tá chegando a grande festa, a nossa feira Black Friday. Tá quase aí, Beto. Quarta-feira, dia 27, começa o grande espetáculo de preços baixos. Pessoal, nós nos preparamos desde agosto, mais de seis meses, desde julho, né? Se preparando pra trazer pra você uma Black Friday de verdade. Por aí, já estão chamando, já é sucesso, porque essa vai ser a Black das Blacks. Maravilha, Daniel. Passamos por lá na frente, lá, rapaz, parecia uma festa. Eu pensei que já tinha começado, porque tantas carretas lá. É só esquenta, é só esquenta. Tava comentando aqui em off com o Beto aqui, gente amada, muitos caminhões chegando, muita mercadoria chegando. Olha, se você tá se preparando pra comprar, mesmo que você não esteja se preparando, se você quer dar um tapa no visual aí da sua casa, quer se preparar ali a área gourmet, né, a churrascaria pra receber os seus visitantes, parentes, festa de final de ano, a Castelo Materiais para Construção é sua parceira. Aproveita, porque no dia 27, 28 e 29, Vilhena vai parar, vai parar com a Black Friday da Castelo Materiais para Construção. Maravilha, são três dias e falamos aqui até 60%, será que vai ter produto? Rapaz, tem produtos com até 60% de desconto. Olha, Beto, eu tenho pisos, revestimentos e porcelanato, R$29,90, R$39,90, R$49,90, R$59,90, R$69,90. Além de que a loja toda, 10 vezes sem juros. Mas olha só, uma coisa legal que a gente fez e vai fazer, claro, a gente preparou e vai fazer uma coisa bacana. A feira da Black Friday, ela é 27, 28 e 29. Apenas no dia 28, segundo dia de Black Friday, apenas no dia 28, anota aí, você vai comprar cimento Itaú 50 kg, cimento Itaú 50 kg. Hoje o preço do cimento Itaú 50 kg, Beto, é R$56,00. No dia 28, segundo dia de Black Friday, vamos vender cimento por R$49,90. Pronto, falei. Pronto, tá? E para você que está construindo os amigos, as construtoras aí, das construções de vídeo, de modo geral, anote a data. Começa então quarta-feira agora, dia 27, 28 e 29, somente no dia 28 o cimento nesse valor. Somente na quinta-feira, dia 28, a gente catou ali e delimitou o valor, tá pessoal? De quantidade de sacas, tá? Porque tem gente que vai lá e arremata tudo. Então, a quantidade de saca por CPF e uma quantidade. Então, acabou ali aquela quantidade, acabou. Acabou, né? Somente na quinta-feira. Então, assim, além do cimento, pessoal, que é o vilão aí da construção, né, Beto? É o produto mais caro da obra. Nós vamos vender cimento com preço de R$49,90. Nós vamos ter produtos de até 60% de desconto. Toda a loja em 10 vezes sem juros, inclusive ferro, telha. Então, vale a pena você conferir. Você que está construindo, você que quer construir, você que é construtor. Olha só, passa na Castelo, vai tomar um cafezinho com o gerente. Eu te garanto o melhor preço da cidade. Para poder gerente, já passa lá para conferir. Então, o peso que a pessoa vai querer, né? De repente, né? Já está conseguindo com essa metragem. E isso pode se antecipar. Pode se antecipar. Pode ir lá fazer o seu orçamento, levar para casa, guardar. Vou, venho buscar na Black. Vai lá. Além de tudo isso, Beto, já sabe que vai rolar aí um super sorteio, não é isso? Estou sabendo. Três vales compras. Vai ser bem simples. Você vai lá na Castelo, faz uma selfie na loja e manda aqui para o programa do Beto. E vai estar rolando aí um super sorteio de três vales compras para você comprar lá na Castelo. Pessoal, é bacana demais. A gente, Beto, está fazendo de tudo. Face está fazendo de tudo para que Vilhena interaja com a nossa loja. Interaja com os preços. Porque se é bom para Castelo, é bom para o cliente. Maravilha. O dado recado, pessoal, quarta, quinta e sexta, 27, 28 e 29. Isso aí. Passa lá na Castelo para conferir com certeza esse Mega, esse Black das Blacks, que vai acontecer a vários preços aqui. Estou sabendo em off aqui, né? Vai lá, tira a sua foto, compareça lá, faça a sua compra, faça um bom negócio, tira a sua foto, poste lá nas redes sociais, marca a gente, manda para a gente. Castelo também. E aí vai estar concorrendo também a Vales Compras. É isso, Daniel. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu, 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 valeu. Passa lá que a Castelo Materiais para Construção é para você. Maravilha. Obrigado, Daniel, pela sua visita aqui. Sempre à disposição aqui, tá, amigão?